Fala galera, extravador, que droga mano, coloca aí nos comentários um nome bom pra esse canal, que que é isso? Ah, tá bom, vamos aqui, ah, que que é isso? Fatalização, ó louco, ó louco bicho, o que está acontecendo neste mundo? Violência, onde minhoquinhas comem as outras, mas que droga, será que é minhoquinha? Minhoquinha chata, não lhe chamei, sai, não quero você, você também, e você também que eu sei que você quer mim? Hum, sai daqui, ô safada, mas não, vou te prender O que é isso? Ah, louco, ai não, que droga, que droga, que droga, ah, isso aqui, peraí galera Ah, louco, eu não sei o que eu acabei de fazer, eu não sei o que eu acabei de fazer, eu acho que eu buguei o mapa galera, mas galera, eu não sei o que eu acabei de fazer, o que que eu fiz? Eu buguei geral aqui Meu Deus do céu, amado Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, por favor, me ajude nisso aqui Agora tem uma maneira mais fácil de correr, porque você tinha que coisar duas vezes, apertar duas vezes na tela A gente não tem nome né Opa Opa, opa, opa Pum, pum Não, tá brincando comigo, a gente era aquilo ali? Mentira que a gente era aqui, era aquilo ali Não, tá brincando Mentira, mano A gente não era aquilo não, a gente não era aquilo Não era não Coloca nos comentários se vocês acham que era ou vocês acham que não era Coloca aí Qualquer tempo aí que você que me der Qualquer tempo aí que você que me der Qualquer tempo aí que você que me der Pera aí galera Bom galera Eu voltei porque Ele tava meio que descarregando Então Eu não conseguia carregar Eu coloquei, coloquei Eu demorei demais pra fazer isso Que mais não, né? Pouquinho Mas eu demorei Pera aí galera Pronto galera, voltando Tem que bugar, né? Que bug do caramba Ai, sai, 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 sai Eu tenho que aumentar pra pegar você Minha filha, eu não quero você Você entendeu Você entende o que é Não quero Quer não Não, eu quero Não, tá bom Então Esse não é seu lugar Opa Aê Agora Não está bolado Não Ah não, que droga É Mas é sério galera Coloque um nome legal aí Nos comentários Pra o nosso canal E claro que Vai ter dia aqui Eu vou gravar Se vocês conhecem O John Tuber Xavier Eu com certeza vou gravar com ele um dia Mas não vai ser nem perto de 2016 Pelo que eu acredito Então vocês podem esperar muito galera Mas muito Opa Porque com certeza Opa Eu encontrei um pouco de massinha De massinha Opa Minhas massinhas Mentira Tchau Tchau galera Você tá de brincadeira Com a minha cara né Só pode tá brincando É Você pode tá brincando mesmo Que droga Pronto Vamos começar tudo de novo galera E dessa vez vamos evitar bugar Eu acho que tá muito alto A coisinha do high Sei lá Aquele negocinho lá do high High quality Low quality Essa Essa Tá alto Eu já vou pro meio Que lá É onde tem Mais minhoquitas mortas Hum Você quer me pegar Você quer me pegar Aqui na Opa 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 Não Eu tô brava Opa Muito ruim Isso aqui Eu já vou ficar aparecendo Isso Às vezes Porque Deu algum Algum Problema Aqui no carregador É Tô ruim galera Opa Tô bom Tô bom Tô bom Tô bala Tô bala Tô bala Tô bala Tô bala Tô bala Como diria Peckmark Tô bala Tô expiration Faz aqui Eu matei aquela minhocona Rapaz Olha o meu tamanho Rapaz Vem brincar comigo Chegou meu cheeseburger Galera Eu vou pausar um pouco o vídeo aqui Tá bom Já já eu volto Então galera Eu vou deixando o vídeo por aqui E tchau Ai meu Deus Eu falei pra não interromper Quem? Eu Agora Agora deu Quem é menina? Eu vou mexer Ah, desculpa Eu vou deixar o meu chão Agora por que que você lava? Eu nunca fui me gravando o vinho Só três E você não ia me derromper Tem que ter calma Eu não sei se eu sabia Ele tava comendo sanduíche o cachorro Querendo Tudo isso chegou lá Eu vou pegar o seu detalhe Por que que o chão Não é Deixa eu ver Deixa eu ver Hoje Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver La entrada Obrigado. 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 Obrigado.